Setembro começou com tudo aqui na maior loja de estofados dos Campos Elíseos, Marcia Decora. Olha que legal, promoção de sofá Mistel, dois e três lugares, só 12 parcelinhas de R$ 49,00. E a promoção da poltrona borboleta voltou, só R$ 199,00. Quer mais estilo aí na sua sala? Olha que lindo esse sofá retrô, que era R$ 1.899, agora R$ 1.499 à vista. Aqui na Avenida Saudade, bem em frente ao cemitério, Marcia Decora, aqui o seu dinheiro vale mais.